Oi meninas, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma calcinha GG do modelinho novo, tá bom? Eu não fiz essa calcinha ainda e vou fazer hoje junto com vocês, pra nós ver como vai ficar essa calcinha, tá bom meninas? Então eu vou apresentar pra vocês o viés, que é esse viés aqui, ó. É o flamboyant que eu trabalho, viu meninas? Vou apresentar pra vocês o molde, é uma calcinha fio, viu? É um fio GG, que é a parte das costas, viu meninas? E aqui é a parte da frente. Então, vou apresentar pra vocês também o forrinho, né, que vai na calcinha, é o forrinho de agudão e o fundido, tá aqui. Tá bom meninas? Então, vamos lá cortar a nossa calcinha de hoje, né, vamos colocar o molde em cima do tecido e aí você só corta, viu meninas? É fácil, viu? Vocês estão com o molde na mão, é muito fácil. A calcinha também é simples, é só colocar o viés mesmo nas pernas, na cintura, muito fácil, tá bom? Se vocês quiserem adquirir esses moldes, viu meninas? É só vocês me chamarem no zap, que aí a gente já se aline pra mandar, os moldes é barato, não são caros, tá bom? E dá pra todos vocês adquirirem esses modelinhos. Vai vários modelinhos, meninas. Modelinhos fáceis de fazer, e uns modelinhos que vestem bem. Aí se vocês quiserem, é só vocês me chamarem no zap. E nós já estamos tirando a parte da frente, nós tiramos, viu? Essa calcinha que nós estamos fazendo hoje é uma calcinha de laicra, viu meninas? Esse tecido aqui é uma laicra, eu não apresentei pra vocês, mas vou mostrar pra vocês um pouquinho, ó. É uma laicra, viu? Nós vamos fazer a calcinha hoje, tá bom? Então nós já tiramos aqui uma parte, vamos tirar a outra também, né? Que é muito fácil. Quero agradecer a vocês pelo carinho, viu meninas? Muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens que vocês me mandam. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Espero que vocês gostem dessa aula, gostem também do modelo da calcinha, viu meninas? E principalmente que vocês aprendam a fazer. Eu sei que vocês já estão aprendendo, né? Porque tem muitas mulheres que me mandam as folhas das calcinhas que elas fizeram. Muito lindas, viu? E parabéns pra vocês, viu meninas? Parabéns mesmo pra vocês. Vocês são muito inteligentes. Eles estão fazendo as calcinhas só com as aulas que eu faço aí pra vocês nos vídeos. Vocês estão aprendendo a fazer as calcinhas. E ficam as calcinhas muito lindas. Aqui as pontas que vem a parte de trás, né? Então, colocado. E agora vamos tirar só... Tirar o fundido aqui, meninas. E vamos montar a nossa calcinha. Tá bom? Vamos tirar aqui o fundido. Vamos tirar aqui o fundido. Vocês podem ir virando assim, meninas. Fica fácil pra vocês. Já virar pro lado de vocês. Fica mais fácil pra vocês cortarem. Não é pequenininho, né? Porque você vai pegar assim o tecido e dar o fundido, né? Que é pequenininho. E agora nós vamos montar a calcinha, viu meninas? Pra vocês montarem aqui, né? Eu sei que vocês já aprenderam a montar, mas... Às vezes tem alguma mulher que não aprendeu ainda e quer aprender. Aí eu vou ensinar pra vocês. Vocês vão colocar o fundido sobre a mesa, né? E vai montar a parte da calcinha. Vocês vão pegar a parte que vocês vão montar e vai colocar essa parte da calcinha aqui em cima do fundido, viu meninas? Olha. Assim, ó. Ó. Vou com a parte do fundido. Aí vocês vão pegar o forrinho, meninas, ó. Vai colocar também, ó. Vou colocar o forrinho e colocar aqui, ó. Aí aqui ficou, ó. Direito, né? Com direito. E aqui ficou direito quatro vezes, ó meninas. Tá bom? E agora nós vamos passar essa parte aqui no overlock. Se vocês não tiver o overlock, vocês passam na máquina, sim, que é de vocês. A máquina que vocês tiverem aí, vocês não custam na reta. Tá bom, meninas? Vamos lá? Então, meninas. Agora vamos passar essa parte aqui, né? Aqui no overlock. Igual eu falei pra vocês. Quem não tem overlock, passe na máquina que vocês tiverem aí. Tá bom? Passamos, né, meninas? E agora eu vou ensinar vocês a montar a outra parte, ó. Vocês vão botar a calcinha assim, ó. Sobre a mesa da máquina aí ou na mesa de vocês. Onde vocês acharem melhor colocar a peça de vocês, né? Aí vocês vão puxar o forrinho assim pra um lado, ó. O forrinho pra um lado. E vocês vão pegar essa peça maiorzinha aqui, a peça da calcinha, né? Vocês vão enrolar ela assim, ó. Olha. Enrolou ela assim, ó. Globlou ela assim, toda enroladinha. Aí vai ficar assim, ó. O forrinho aqui e o fundinho aqui. Tá vendo? Aí agora vocês vão pegar a outra peça da calcinha que vocês vão montar. E vão colocar assim, meninas, ó. Vão colocar assim em cima. Vocês colocam aqui em cima. Aí ficou aqui as duas pecinhas junto aqui. Aí vocês pegam esse forrinho aqui, ó. E traz pra frente também, ó. E junta, e junta, e junta, tudo junta aqui, ó. Aí você juntou aqui. Vocês vêm na máquina novamente e costuram, ó. Aí, ó. Costurou, ficou assim, ó. Sanduichinho, né, meninas? Ficou sanduichinho. Aí agora vocês abrem. Aí vocês abriu, né? A calcinha tá montada. Olha, que fácil. Eu acho que tá muito fácil pra vocês aprenderem, meninas. Vai dar pra vocês aprenderem muito bem, tá bom? Aí agora depois que vocês montou a calcinha, vocês peçam a parte aqui do fundo, meninas. Pessoal aqui a parte do fundo aqui, ó. E passam no overlock pra acertar. Tá bom, meninas? Se vocês não tiver overlock, vocês acertam a tesoura mesmo, tá bom? Vamos passar aqui, ó. Passamos, ficou bonitinha, né, meninas? Ficou aqui, ó, com a boca. Ficou testado aqui, desse jeito. E por dentro ficou assim, ó. Vocês tiram os pedacinhos de linha que ficou agora, ó. Tiram os outros quatro ladinhos. E nós vamos agora pra máquina da galoneira, passar o viés. Vamos lá, meninas? Meninas, agora vocês vão pra parte do viés, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Que o viés, ele vem assim, aberto. Ó, viu, meninas? Aí vocês dobram ele ao meio, colocam embaixo da galoneira. Se vocês não tiver galoneira, vocês pregam na zigue-zague ou, então, na máquina com agulha dupla. Dá pra vocês pregar também, tá bom, meninas? Aí, depois que vocês colocaram ele aqui de baixo, ó, com um pedacinho subando lá pra trás, vocês prendem, ó. Prendem um pouquinho, viu, meninas? Depois que vocês prendeu, aí vocês vão pegar a calcinha, né, e vai colocar a parte aqui da peça da calcinha dentro do viés, ó. Vou colocar o dedo do viés, ó. Tá vendo, meninas? Eu vou tirar novamente e mostrar pra vocês novamente. Porque a moça tá mostrando de pertinho pra vocês verem, ó. O viés está assim, ó, aberto, tá vendo? Tá aberto o viés. Aí vocês pegam a peça aqui da calcinha e colocam dentro do viés, ó. Colocou dentro. Fechou, tá vendo que fechou? Eu fechei, coloquei o dedo aqui em cima, ó. E costurei. Lembrando vocês, vocês puxam, fecham o viés e segura, ó. Ó. Vocês puxam um pouquinho, meninas, ó. Puxei um pouquinho. Fechei. Coloquei o dedo em cima e costurei, ó. É fácil, menina. Dá pra vocês aprender, ó. Tá bom? Acredito que vocês vão aprender rapidinho, hein. Vocês são muito inteligentes e vocês vão aprender. Nós vamos continuar a vir com a calcinha, por isso que é um vídeo muito grande, tá bom, meninas? Falar pra vocês, meninas, que eu faço esses vídeos dessas calcinhas pra vocês com muito carinho, viu? Por isso que eu espero mesmo que vocês aprendam. Podem mandar foto das peças que vocês estão fazendo. Se você tiver dúvida, pode me ligar no WhatsApp, viu, meninas? Que eu explico pra vocês. Pode me ligar. Se eu não atender, às vezes eu não tô perto do celular, às vezes eu tô costurando, trabalhando. Mas a hora que eu vier a chamada, eu retorno novamente pra vocês, tá bom? Se vocês mandarem me perguntar alguma coisa, eu não responder na hora. Mas pode ter certeza que depois eu respondo, tá bom, meninas? E eu faço muito carinho pra vocês dessas aulas. Espero que vocês aprendam. Eu não sei tudo, viu, meninas? Eu sei um pouquinho. E esse pouquinho que eu aprendi, eu tô passando pra vocês, tá bom? Às vezes tem hora que eu falo embolado, eu erro, viu, meninas? Eu peço desculpa pra vocês, pelos meus erros, que eu erro mesmo. Às vezes eu tô costurando aqui a máquina, desenfia, corta a linha. Eu tenho que parar o vídeo pra poder arrumar as máquinas e depois continuar novamente, tá bom? Mas eu faço com muito carinho. Rapidinho nós vamos fazer a nossa calcinha de hoje. É rápido. Vocês não puxam muito o viés, viu, meninas? Se puxar muito, a calcinha vai ficar muito franzida. E aí é que se for vestir, não serve, tá bom? Então, vocês dão um toque no viés um pouquinho, puxam um pouquinho e costura. Essa calcinha, como ela é fria, menina, vocês só podem fazer ela de laicra, viu? Laicra. A microfibra também dá pra vocês fazerem, viu? Pode fazer com a microfibra, tem que dar pra fazer. Porque não é tão grossa. Como ela é fria, vocês vão ter que fazer ela com um tecido macio, viu, meninas? Não vou fazer com tecido grosso não, porque é frio. Aí machuca. Na hora de vestir, vai machucar, tá bom? Aí, qualquer malha macia, dá pra vocês fazerem. Tá bom? Aqui nós já passamos o viés nas pernas, viu, meninas? Olha, isso é pra vocês. Como que o nosso calcinha está ficando, meninas, ó. Tá vendo? Ficando assim. Agora, o que nós vamos fazer, meninas? Nós vamos fechar um lado, né, da calcinha. Vamos fechar um lado. Aqui, ó. Nós fechamos um lado aqui, ó. E aí nós vamos colocar o viés na cintura. Vamos lá, então, meninas? Vamos? Pra vocês não, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês pra nós fechar um lado, viu? Aqui, ó. Então, fechar um lado, viu? Vocês fazem assim, ó. Fecham um lado. Aí, depois, nós vamos colocar o viés na cintura. E fechamos o outro lado, tá bom, meninas? Vamos fechar aqui, então. Mostrar fechando pra vocês, pra vocês entenderem, tá bom? Então, fechamos. Agora, uma parte do viés na cintura. Vamos lá? Então, meninas, agora, novamente, nós vamos colocar o viés na cintura da calcinha, viu? Vou mostrar pra vocês, novamente, né? Que o viés, ele vem assim, aberto. Vocês dobram ele lá no meio. Coloquem embaixo da galoneira, viu, meninas? Um pedacinho sombrando lá pra trás. Prende ele um pouquinho, ó. Vocês prendem. Costura um pouco pra poder prender o viés. Aí, agora, vocês vão colocar o viés na cintura, ó. Vocês vão pegar aqui a parte, né? Da cintura aqui. Vai colocar dentro do viés. E vai costurar, ó. Eu vou puxando um pouquinho, viu, meninas? Não precisa pra vocês puxar muito. Puxa pouco. Não precisa pra vocês puxar muito, não. Puxa pouco mesmo. E vai costurando. Vai colocando a peça dentro do viés. A peça da calcinha dentro do viés. E vai costurando. Acredito que vocês vão conseguir. Aqui onde eu moro, meninas, tem um pouco de barulho, sabe? Às vezes, ouvir algum barulho. E aí, até a rua, viu, meninas? Eu moro aqui. É um decográfico de frente da rua, ó. O pessoal passa, assobiando, gritando. Mas é o lugar que eu tenho pra cavar, é esse. Nós já estamos quase terminando essa calcinha de hoje. Viu, menina? Quero que eu vou pedir vocês, meninas, que vocês se inscrevam no meu canal. No meu canal Zenaide Moura. Vocês entram lá em Zenaide Moura, se inscrevam e deixam um like lá pra mim, tá bom, meninas? E Deus abençoe vocês. Terminamos aqui a cintura, né, meninas? E agora, novamente, nós vamos lá na galoneira. Na galoneira não, desculpa, meninas. Na overlock. Passar o outro lado, né? Vamos fechar o outro lado. Pra nossa calcinha já ficar pronta, tá bom? Vamos lá, então, meninas? Ó, meninas, então. Agora nós vamos fechar o outro lado da calcinha, meninas. Eu gostei do resultado. Não sei se vocês vão gostar também. Acredito que sim, tá bom? Vamos fechar o outro lado aqui da calcinha. Pra nossa calcinha ficar pronta. E ficou um fio muito lindo, viu, meninas? Fazer com a malha bem macia. Vai vestir, não vai machucar, viu, meninas? Ó, meninas. Agora, meninas, pra vocês terminar toda a calcinha, ficar toda pronta, vocês vão passar na máquina de vocês. E vocês vão dar um retrocesso aqui onde vocês terminam a costura, viu? Dar um retrocesso aqui. E dar um retrocesso aqui também, ó. Esses ladinhos aqui, tá bom? E a nossa calcinha já ficou pronta. Vou mostrar pra vocês os dois lados da calcinha, viu, meninas? A frente e as costas da calcinha, pra vocês verem. Se vocês quiserem colocar lacinho, pode colocar, tá bom, meninas? Vou mostrar aqui, então, meninas. A calcinha ficou assim, ó. Tá vendo? Essa aqui é a parte de trás da calcinha. Ela ficou assim, ó. Ficou bonitinha, né, meninas? E aqui é a parte da frente. Olha como ficou a parte da frente. Tá vendo? Então, espero que vocês tenham gostado da calcinha, viu, meninas? E obrigada por tudo. Fiquem com Deus e beijo pra vocês.